Música Assina a procuração Só assina a procuração pro seu netinho Assina não Assina a vozinha Eu quero é um beijo nessa bochecha Quero é um beijo Ai Olha quem eu peguei aqui atentando Minha gente E a hora? Eu não Não digo que eu te atentei Eu nunca te atentei Tá tentando vozinha Tirando as coisas tudo dentro do armário Três horas da manhã Isso é hora de dormir Não é hora de atentação Uma mulher dessa boa de trabalhar Um dia eu trabalhando Tá banhando de que? Gosto e preguiça Hum? Tu não tava vendo o seu balão não? Tá banhando de que, pumado? Tô indo esse jeito daqui Tá lindo É muito amor Não é fazer? Agora tá me empurrando Acabou Era muito amor Não era Acabou Acabou amor Será que eu não ganhei mais nem um beijinho? Não ganhei mais nem um beijinho Não ganhei mais nem um beijinho? É É Não ganhei mais nem um beijinho Nem o cheirinho Não vai Tá, mas eu choro Eu já não choro Eu já não choro Eu já não choro Dizendo o que? Eu não vou cuidar A senhora é tão bonita Onde foi que a senhora achou essa beleza? Foi mesmo no dia que eu nasci e cheguei com ela No dia que nasceu ela nasceu bonita Cheguei com ela, não foi mamãe, ela cheguei bonita No dia que nasceu chegou bonita, minha gente Olha isso Meu Deus do céu E a avózinha falou pras meninas, eu quero é banana As meninas trataram de arrumar uma banana pra avózinha, senão a TAC ia comer Não era avózinha Arrumaram uma banana pra senhora A senhora ficou feliz Não, tu não me verra Não vou ver janela, tu é Helena Que tá escrito na camisa Cheirosa É sinal de atorismo Tá ferrando Arraste a leia É sinal de atorismo Tem um pinto de limonha Tá bom, tá bom Estudando pro vestibular ou pra prova? Lindo pro vestibular, a gente pra prova Estudando pro vestibular, a gente pra prova Estudando pro vestibular, a gente pra prova Estudando porque o livro é meu, comprei e paguei Toma, essa resposta Vem me dar um beijo, vem Eu resolvi governar a vida da avózinha Eu resolvi governar a vida da avózinha E aí o que eu vou fazer? A avózinha vai fazer uma procuração, passando a casa dela pro meu nome Não fala coisa Não fala coisa, mas se for Eu acho que não tá Ele tá morta Fazendo coisa Fazendo bolo Botando bolo Deixando a garrafa de café Pra tomar um bolo Que é longe É só burridade Faz isso que eu tô com burridade Fazendo bolo Fazendo café Eu amo Qual o tamanho do seu amor por mim? O amor é grande É grande Quanto metro? Quanto metro? Dois metros Dois metros de amor? De amor Ave Maria De amor